Oi, boa tarde a todos, meu nome é Paulo Roberto, sou professor de Geografia da rede há 17 anos, e há um ano e dois meses eu assumi a função de orientador educacional no Colégio Estadual Baltazar Benardino, aqui em Niterói. E eu começo a minha fala dizendo o seguinte, esse ano é um desafio para todos e para a nossa equipe foi maior ainda, porque logo no início da pandemia, nossa diretora-geral faleceu. E da noite para o dia, o diretor adjunto vira geral, uma nova pessoa que já estava na escola assume a direção adjunta, eu e a coordenadora que já estávamos nos unimos e o que eu tenho a dizer? A gente não tinha como dizer, não vai dar certo, tem que dar certo, não teve nem tempo para isso. Então, durante esse tempo de pandemia, a gente tinha que criar uma forma, eu, por exemplo, principalmente, tinha que criar uma forma de estar tendo contato com nossos alunos. Então, o que eu fiz? Eu criei uma planilha a partir do Conexão, e essa planilha foi sendo alimentada por diversos dados colhidos nesse contato com os alunos e suas famílias, ou seja, a principal linha de ação foi baseada no contato com o WhatsApp, com a rede social. Ela foi fundamental para eu criar esse dispositivo de controle. Ah, mas Paulo, é um dispositivo de controle? Sim, é um dispositivo de controle através de uma planilha, aonde eu alimento informações. E essas informações, elas foram sendo utilizadas para gerenciar ações da escola. Então, a gente tinha, em tempo real, informações de contato, de e-mail, quem estava retirando as apostilas autorreguladas, quem estava na plataforma, e agora, nos últimos tempos, eu acrescentei uma informação importantíssima, que foi o kit alimentação, ou seja, de que forma os alunos estavam entrando em contato com a escola. Então, essa ação, ela foi muito importante, por quê? Porque ela garantiu que a minha busca ativa, hoje, com uma afirmação de 100%, eu consegui o contato com todos os alunos da escola. Eu pensei de projetar a plataforma, a planilha, só que a planilha é muito pesada. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, como eu trabalho no dia a dia. Podem observar que eu estou com o celular o tempo todo ligado, o celular com os dados de WhatsApp, os alunos entram em contato comigo, e aí eu vou alimentando as minhas planilhas. Ou seja, no computador da esquerda, eu tenho a minha planilha, que eu criei uma codificação específica, que eu entendo, né? E toda vez que a equipe precisa de alguém, ou melhor, precisa de saber sobre alguém, de alguma informação, eu recorro a essa planilha para fornecer essa informação. Então, por exemplo, nos precoces que estão acontecendo, quando o professor não sabe sobre a informação de algum aluno, se ele entregou a coxilha autorregulada, se ele retirou, se ele está na plataforma, eu, na hora, consulto essa informação, passo para a coordenadora, e a coordenadora passa para o grupo de professores. Então, assim, essa planilha inicial, ela deu origem a uma nova planilha, a qual eu vou mensurar os dados mais importantes para a gente fazer esse fechamento do ano. Então, assim, é uma ferramenta importantíssima de consulta da equipe diretiva, da coordenadora pedagógica, para a minha busca ativa e para todos os docentes da escola, além de ser um banco de dados que está sendo alimentado e sendo renovado diariamente. Eu fico, o período que a escola está aberta, também atendendo em home office todas as famílias e os alunos. São diversas demandas. E, ultimamente, tenho exercido um papel que os alunos têm falado, né, de motivação. Então, assim, a função social da escola, eu acredito que a gente, enquanto equipe, está conseguindo atingir. De não deixar esses alunos sem algum amparo, as dúvidas que me trazem, se eu souber responder, eu respondo, se não, eu consulto os meus diretores, a própria secretaria. E, assim, a gente tem conseguido fazer um trabalho que eu acredito muito bom. A última ação de busca ativa como orientadora educacional foi despachar 142 apostilas autorreguladas a partir da busca ativa, onde eu identifiquei que esses alunos nunca tinham contato, não tiveram contato algum com a escola. Então, a partir dessa busca ativa, eu fiz o que foi pedido, né, de entrar em contato. E qual foi a forma? Mandei pelo correio. Ou seja, ou melhor, para uma empresa privada, né. Então, estou aguardando ainda o êxito total dessa entrega, para voltar a alimentar minha planilha e ter informação sobre esses nossos alunos que, até agora, não entraram em contato, tá. Quero agradecer muito as professoras Márcia Boechat, que é a nossa AGE, professora Roberta Miranda, da Infraestrutura da Regional, são pessoas que dão opiniões, que me ajudam no dia a dia, que fazem críticas extremamente construtivas. Quero agradecer a minha equipe diretiva, porque confiaram no meu trabalho e a gente está colhendo esses frutos. E agradecer a toda a equipe da minha regional, professora Beatriz Treze, professora Evelyn, professora André, professora Cláudia Santana, que, no dia a dia das cobranças, dos pedidos, ajudam a gente a construir um material sólido, tá, em relação a essas informações e esses dados, para a gente concluir com êxito o que a gente precisa fazer no dia a dia. E, assim, fico muito feliz de estar podendo apresentar esse trabalho e dedico esse trabalho a essa pessoa, professora Luciana Macedo, que, infelizmente, não está mais entre nós, mas, em outubro de 2019, quando eu pedi a ela para exercer esse cargo, ela concordou e me aceitou. Então, assim, eu não estaria aqui hoje se a professora Luciana não tivesse aceito esse meu pedido. Então, dedico a ela esse trabalho e acredito que nossa equipe esteja fazendo realmente um trabalho, assim, excepcional, porque a gente está cuidando da nossa comunidade escolar. Eu tenho certeza que, daqui para frente, esse aluno vai confiar muito mais no trabalho da escola, porque ele foi... Buscamos esse aluno em casa, buscamos pelo telefone, pelo e-mail. Então, assim, a todo tempo, a gente está mantendo ligação com essas famílias, tá bom? Agradeço a atenção. Desculpe a emoção, porque eu fui a última pessoa a estar com a professora Luciana. Então, me deixa extremamente emocionado. Estou gaguejando de nervoso e de emoção por tudo que a gente passou ao longo desse ano. Agradeço demais aos meus colegas docentes da escola que acreditaram no trabalho, tá bom? Muito obrigado pela atenção.